Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Meio de semana temos Copa do Brasil e Sul-Americana, os dois torneios em momentos decisivos. A Copa do Brasil para saber quem chega à semifinal e na Sul-Americana os times que chegam às oitavas de final. Já tivemos semana passada jogos da Sul-Americana, jogos da Libertadores, na semana retrasada jogos da Copa do Brasil, ou seja, estamos começando a chegar em fases decisivas, fases de mata-mata em todos os torneios. Sul-Americana, Copa do Brasil e Libertadores. Nessa semana, como eu falei, Copa do Brasil e Libertadores. E os meus amigos que acompanham aqui o canal, venham agradecer de coração, mando um abraço apertado para cada um que finalmente conseguir chegar aos mil inscritos, que sinceramente eu não esperava. Vou fazer até um vídeo de agradecimento, sinceramente eu não esperava, porque não é que começou numa brincadeira, mas começou com uma outra finalidade, o canal Resenha com Magalhães, que acabou tomando um outro rumo. Um rumo até que eu queria que tomasse, mas eu só não poderia criar muita expectativa. Mas, graças a Deus, estou indo para um caminho legal e estou fazendo muitos amigos. Então, obrigado a todos aí que estão entrando no canal, principalmente aqueles meus amigos que não são aqui do Rio de Janeiro, porque o canal foi criado para o Rio de Janeiro aqui, para os times cariocas, mas começou a se expandir, outros estados começaram a pedir e pedir. Então, pessoas, torcedores de todos os estados, Bahia, do Bahia, do Vitória, do Grêmio, do Internacional, de São Paulo, do Nordeste, ou seja, de tudo o Brasil está começando a chegar no canal, então agradeço a todos vocês. E a todos vocês também que a gente vai fazer essa semana uma análise jogo a jogo, porque temos quatro jogos na Copa do Brasil e três jogos na Sul-Americana. Na Copa do Brasil, a gente sabe as fases de final, jogos Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Corinthians, Chapecoense, Palmeiras, Santos, Bahia. Então, tem esses oito times que estão decidindo quem chega às fases de final. E, na Sul-Americana, nós temos São Paulo, Botafogo e Fluminense na partida de volta para saber quem é que chega às fases de final. Já temos alguns times aí, um time que foi eliminado, o Vasco foi eliminado na Sul-Americana, mas o Bahia e o Teto e o Paranaense passaram. Então, essa semana, vamos ver a Sul-Americana quem passa. E é justamente da Sul-Americana que a gente vai fazer agora o nosso pré-jogo. Bom, Sul-Americana temos três times, como eu falei, São Paulo, Fluminense e Botafogo, que jogam nesta quinta-feira, dia 16 do oito, joga nesta quinta-feira. Então, vamos lá. Poderia fazer uma análise geral em um vídeo só, mas não. Merece um vídeo separado para cada jogo. Então, desta vez, vamos falar do jogo do Fluminense. Do jogo do Fluminense. Fluminense, dos três times do Brasil que jogam pela Sul-Americana, é o único que vai para esse jogo com uma vantagem. Porque ele jogou em casa a primeira partida e ganhou de 2x0. Foi um ataque contra a defesa, o time do defensor. Cara, que coisa ridícula foi aquilo. Jogando o nome do Uruguai. Porra, embaixo, bicho. O estilo do Uruguai não é assim. Jogou o tempo inteiro, até os ataques contra a defesa, com toda a dificuldade do Fluminense de criação. Mas tentou, tentou. E no finalzinho conseguiu dois gols, um gol olímpico. Que pode ser até a salvação da lavoura em relação à classificação para a Sul-Americana. Vou falar até onde essa classificação para a próxima fase da Sul-Americana vai ser importante. Bom, é importante por causa do din-din. Mas em relação ao Campeonato Brasileiro, o Fluminense também está igual o Botafogo ali, naquela parte da tabela, que fica mais próximo ao Z4 do que ao G4. Porém, sempre passar de fases, torneios internacionais, é importante que dá mídia, traz patrocínio, ou seja, traz dinheiro e isso é sempre muito bom. E o Fluminense, como eu falei, dos três times, Botafogo, São Paulo e o Fluminense, o Fluminense é o único que tem a vantagem. O Fluminense já ganhou de 2x0. Então ele vai para lá, com obrigação de tentar manter o seu resultado e quem sabe fazer mais umzinho. No jogo do Botafogo, o Botafogo vai ter que ir para cima para tentar fazer pelo menos um gol. No jogo do São Paulo, o São Paulo tem que ir para cima para tentar fazer pelo menos um gol, para empatar e de repente ir para os pênaltos. Já o caso do Fluminense é o contrário. O Fluminense já começa a classificar. Se o time do Uruguai fizer 1, continua a classificar. Se eles fizerem 2, aí não. Já vai para os pênaltos. Mas se o Fluminense fizer 1, eles têm que fazer 3. Ou seja, a situação do Fluminense não é tranquila, mas é mais cômoda, é lógica. Porque é em relação a São Paulo e Botafogo. É o Fluminense. Tem que esquecer. Esquecer em termos. O que aconteceu no jogo contra o Internacional. Porque o jogo contra o Internacional, a palavra que usam muito, foi cirúrgico, foi falhas bizonhas individuais, falhas bizonhas individuais, que acarretaram os 3 gols do Inter. O Fluminense não pode dar essa bizonhice lá. O Fluminense não pode dar essa bizonhice lá. E aí complica. Vai ter pressão. Não acredito que o estádio vai estar cheio. É um estádio bem acanhado. Lá. Eles vão ter que jogar completamente diferente do que jogaram aqui. Eles vão ter que ir para cima. Vai dar espaço. E o Fluminense vai ter que aproveitar esse espaço. Bom, o time do Fluminense deve ir com o que ele tiver de melhor. Deve ir com o Júlio César. Ah, antes de eu falar. O Fluminense está indo com o time, provavelmente, o que ele considera como titular. Mas eu vi, lendo aí, que de repente, daqui umas 3 ou 4 semanas, o time do Fluminense muda um pouquinho. Porque tem o jogador, amigo do Sornoso, Cabezas. Tem o Daniel, que veio. Tem o Kaique, que foi centravante do Flamengo, que está vindo do Bahia, para ir através de exames médicos. E está tudo acertado. Ou seja, tem jogadores que estão se preparando no Fluminense, que daqui a 2 ou 3 semanas já vão estar à disposição. Então podem mudar um pouquinho a configuração do Fluminense. E tem o Luciano, tem o Júnior Dutra. Ou seja, tem jogadores que podem mudar essa configuração um pouquinho do Fluminense. E precisa. Principalmente no sistema de armação de jogadas, que só tem o Sornoso. E não dá conta. Na boa. Ah, o Sornoso jogou muito contra o defesa. Mas eu falei aqui. Jogou muito porque só teve ataque contra a defesa, pô. Tipo, jogou todo dentro da área. Então ele joga solto e ele aparece. No jogo contra o Internacional ele já não apareceu tanto. Até apareceu quando o Internacional recuou. Que aí ele conseguiu botar a bola na trave, pá. Não estou falando que ele é ruim. Mas o Fluminense precisa de um jogador que crie mais. O Sornoso, eu falei aqui. Falei no início do ano. O Sornoso é aquele jogador para ser o amigo do cara. Ele tem que ser o amigo do cara. Como assim? Tem que ter um cara no time, um craque do time. E o Sornoso é o jogador lá. Quem é o amigo do cara nesse ano? É o Jadson. Porque o cara é o Sornoso. O Sornoso não tem essa configuração de ser o cara. Ele tem que ser o amigo do cara. O Fluminense tinha que ter alguém ali, bom, de peso. Ano passado tinha o Scarpa. Ele era o amigo do Scarpa. O Scarpa era o cara e ele era o amigo do cara. Então ele não consegue, ele não tem essa qualidade, a meu ver, na minha observação, para ser esse cara. Mas eu só fiz esse comentário porque o Fluminense tem petas aí chegando e parece que está tudo certo com o Kaique. Que é um bom centroavante. Já falaram porque o Fluminense está preocupado em perder o Pedro. Então o Fluminense deve ir com o Júlio César. Gilberto, Gun, Digão e Ayrton Lucas. O Ayrton, que se recuperou, vai poder jogar. Jadson, Sornoso. Marco Júnior, Júnior Dutra e Pedro. Bom, eu sinceramente, para esse jogo, eu não boto o Marco Júnior. O Marco Júnior vem mal há muito tempo. Eu não boto. Eu, sinceramente, para esse jogo, ah, Magalhães, mas o Fluminense vai jogar no contra-ataque. Pô, você vai jogar no contra-ataque. Bota o Matheus Alessandro. Não bota o Marco Júnior. Não bota o Marco. Não bota. Não bota, na boa. Bota dois jogadores de velocidade. Bota o Pedro. Bota o Pedro ali. Pode botar até o Júnior Dutra mesmo. Pedro, Júnior Dutra e o Matheus Alessandros. Bota o Matheus Alessandro. Ou então bota... Agora me fugiu o nome do outro menino. Tem outro menino da base também, que tem muita velocidade. Agora me fugiu. Pode botar. Mas aí botar dois garotos, o Matheus Alessandro e esse outro menino, que agora me fugiu o nome, também é meio arriscado. Então bota... Não quer botar o Júnior Dutra? Bota o Luciano. Apertar que o Luciano joga mais no meio. Mas é uma de sair no contra-ataque. Por quê? Ele pode jogar com a configuração com dois jogadores ali na frente. O Pedro e o Matheus Alessandro, que tem muita velocidade. Porque eles vão ter que vir pra cima. E nisso o Matheus Alessandro se dá bem. Com quatro jogadores ali no meio. Ayrton, Jadson, Sordosso e Luciano. Luciano chegando mais à frente. Ele sabe jogar tarde, ele chega mais à frente, ele sabe dar um passo. Ou com o Júnior Dutra também puxar esse contra-ataque. Pelo lado direito, pelo lado esquerdo, por onde o treinador colocar. Eu, sinceramente, só não colocava o Matheus Júnior. Ele pode até... Fazer um bom jogo. Ajudar bastante. Mas ele vem mal. Tudo bem. Tudo bem que... Ele vai ter espaço agora. Porque o último defensor vai pra frente. De repente ele joga bem. Mas tirar o Matheus Alessandro que vinha fazendo boas partidas pra botar o Marco Júnior, não acha injustiça. Não acha injustiça. Mas... Marcelo Oliveira já fez isso. Então, ali... Fluminense. Vai jogar... Fechadinho. No tal da reação. Mas agora sim vale a pena. Por quê? Já tem a vantagem de 2x0. Então... Dá a bola pro defensor. Nesse caso, eu sou a favor. Dá a bola pro defensor. O defensor vai vir. É uma estratégia. Ele vai vir. Vai se abrir. E tem que ter jogador de velocidade. Se você bota Marco Júnior... Tem até velocidade, mas... Cara, não sei. O Marco Júnior, na boa, meu amigo que te colou. Não tá bem. Tá? Ele não tá bem. É... O Marco Júnior... O Marco Júnior... É... Ali... Ele pode criar, mas sinceramente... Eu prefiro o Matheus Alessandro. Mas eu acho que pela exclação, ele vai de Marco Júnior. Matheus Alessandro... Ali... O Pedro, que consegue fazer o pivô. Não tem essa habilidade toda, mas consegue fazer o pivô. E numa saída rápida ali, ele pode botar o Júnior Dutta ou o Luciano. Porque aí... Faz aquela inversão. De vez em quando o Jadson sobe. De vez em quando sobe o Luciano. Ou seja, dá pra fazer aquela troca ali. Dá pra fazer um bloqueio no meio. O Jadson um pouquinho mais atrás, ao lado do Ayrton. Ou ele pode, de repente, sacar. Botar dois volantes. O Ayrton e o Richard. O Ayrton e o Richard. É... Com sua nossa... Jadson... Matheus Alessandro e o Pedro. Bloqueia no meio. Faz duas linhas de quatro. Ali. E sai no contra-ataque com o garoto. É uma. O Fluminense tem várias opções na mão. Várias opções na mão, porque ele tá 2x0. Já tem a vantagem. Se terminar assim, se fatificou. Então... Ah, Magalhães. Você falou que não é a favor do time jogador de atrás. Lógico que não. É por isso que eu tô pensando aqui, em alguma maneira, do Fluminense aproveitar o espaço que vai ter. Tem algum outro jogador no meio de marcação. Um jogador no meio de criação, que possa chegar à frente. Então pode ser Sornoso e Jadson por dentro. Com o Ayrton e o Richard na marcação. Pra ter, de repente, até uma subida rápida. Do Gilberto por um lado. Do Ayrton por outro. Os laterais de Fluminense sobem muito bem. Então, aproveita isso. Bota dois volantes. Ayrton e o Richard. Pra liberar no contra-ataque o Gilberto e o Ayrton Lucas. É uma. Eu faria isso. Eu faria isso. Eu faria isso. Tiraria. Eu tiraria. Marco Júnior. Pum. Tira o Marco Júnior. Se ele quiser continuar com o Júnior Dutra. Legal. Mas eu coloco mais um volante. Coloco mais um volante ali. Tira o Marco Júnior. Coloco. O Ayrton, Richard, Sornutra, Júnior Dutra e o Pedro. Eu ainda prefiro o Matheus Alessandro pra esse jogo. Porque ele tem mais velocidade que o Júnior Dutra, do que o Luciano e do que o Marco Júnior. Então, ficaria ali o Matheus Alessandro e o Pedro com o Sornutra e o Júnior. Os dois volantes marcando mais pros dois laterais subirem. Porque eles tem muita força no ataque. Não é um jogo super difícil pro Fluminense até por causa do resultado. Mas não é um jogo que é só chegar lá e sentar no resultado que vai ganhar. Não é. Time do defesa a gente não tem nem como falar se sabe atacar ou não. Porque aqui eles não atacaram. Então, é um jogo que a gente vai ter que analisar como é que é. Fluminense é óbvio. Não vai partir pra dentro. Vai esperar o que o defensor vai fazer e vai jogar. Tentar jogar no erro. Tentar fazer. O Fluminense vai tentar fazer o que o Inter fez com ele. O Fluminense, exatamente. O Fluminense tem que fazer o que o Inter fez. Jogar no erro do adversário. É o que o Fluminense tem que tentar fazer e ter velocidade. Simples assim. Agora, tem que botar na prática, né? Tem que botar na prática. Tem que saber as peças que ele vai colocar. Eu, do que eu li aqui, que eu vi, pra mim, eu só não coloco o Marco Júnior. Coloco o Matheus Alessandro. Ou se não quiser o Matheus Alessandro, coloco mais um volante pra liberar os laterais. Essa é a minha visão. Então, meus amigos tricolores, essa foi a minha análise, a minha configuração desse jogo. De volta do Fluminense contra o Defensa. O Defensa do Fluminense lá no Uruguai. O Fluminense, se terminar 0x0, o Fluminense tá classificado. Se terminar 1x0 o Defensa, o Fluminense tá classificado. Se terminar 2x0, aí não. Aí, pro Defensa, aí, não sei se tem prorrogação ou pênalti. Mas, se o Defensa fizer 3x0, o Fluminense tem que fazer pelo menos 1. Pelo menos 1, que aí ele vai ter que fazer mais 1. Ou seja, se o Fluminense fizer pelo menos 1 gol, já complica de vez a vida do Defensa. Então, meus amigos tricolores, essa foi a análise do Magalhães, desse jogo do Tricolor. Então, curta, compartilha, esqueça no canal Resenha com o Magalhães. Resenha com o Magalhães no Facebook. Resenha com o Magalhães.brasil no Facebook. Então, junto, obrigado a todos. E, após o jogo, a gente faz o nosso pós-jogo. Se der, eu sempre falo, que sempre acontece alguma coisa, de chuva, de alguma coisa ali, ou aqui que interrompe a internet, a gente entra ao vivo e faz a live. Um grande abraço, até mais, conto com a participação de todos. Fui, tchau, valeu! Fui, tchau, valeu!